Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês as minhas impressões de Bleeding Edge, um jogo que está disponível para o Xbox One e também para o PC, aliás no Xbox One está disponível naquele Xbox Game Pass, que dá para você jogar alguns games de graça, quer dizer, não é tão de graça assim, você paga uma quantia por mês ou por ano e aí você pode, evidentemente, jogar alguns games durante esse período. É uma iniciativa interessante até, é como se fosse um aluguel de jogos do Xbox, não só do Xbox, mas vocês entenderam que quem tem um Xbox sabe do que eu estou dizendo. Mas esse game aqui, ele foi anunciado, gerou uma certa surpresa em muita gente, né? Eu, por exemplo, nem esperava, não acompanhava o desenvolvimento desse jogo e ele foi anunciado no finalzinho do ano passado, saiu agora em março deste ano, tem mais ou menos um mês e tem pouca gente falando sobre ele. Tudo bem, ele tem lá seus pontos positivos, negativos, os pontos negativos talvez sejam até realmente difíceis de você engolir, digamos assim, eu acho que o principal deles é o pouco conteúdo que o jogo te oferece, mas eu quero começar também a falar sobre os pontos positivos. Cara, Bleeding Ed, o jogo que te dá a possibilidade de escolher aí vários personagens, esse é um ponto bastante positivo, porque você tem basicamente três categorias de personagens, tanque, suporte e ataque. O tanque é aquele meio pesadão, um pouquinho lento, mas muito forte. Suporte eu acho que eu não preciso traduzir, é aquele que oferece a possibilidade de aumentar o sanguinho do seu amigo, enfim. É aquele personagem que dá suporte na luta e o ataque que basicamente é o mais rápido, mais dinâmico e é focado no combate. Aliás, o jogo é praticamente focado no combate corpo a corpo, né? Os personagens que atiram geralmente são suporte e não são nada apelativos, é bem focado, bem equilibrado em relação a isso mesmo. O combate corpo a corpo é muito mais efetivo aqui no game. Tem alguns power-ups também durante as arenas que você pode encontrar, tem alguns que aumentam o seu poder de fogo, no caso aumenta o seu ataque, e também tem alguns que você pode aumentar a sua defesa. É interessante isso, eles estão espalhados nas arenas, não são tão difíceis de achar, mas também não são muito óbvios, né? Não estão muito na cara, você tem que correr atrás de um aí. Um outro detalhe que eu achei legal em relação às arenas do game, eu acho que elas foram bem trabalhadas e muito bem equilibradas também, porque algumas delas tem alguns obstáculos que são contra você, eles são mortíferos, digamos assim, né? Dá pra você ter algum problema com anel de fogo, também linha do trem que tá passando pra lá e pra cá, e se você pisar lá, se você for jogado pra lá também, você pode morrer na hora. Então, de fato, tem algumas características nessas arenas que eu achei bastante interessante. E voltando a falar um pouquinho mais sobre os personagens, como eu falei pra vocês, são poucos personagens à disposição nessas três categorias, porém, ele te dá uma possibilidade de personalização muito grande. Todos os personagens, eles são bem diferentes uns dos outros. Algumas pessoas reclamaram disso, né? Que não tem personagens muito parecidos. Cada um deles tem uma característica muito específica, e eu acho isso interessante, deixa o combate mais dinâmico, né? E deixa o combate um pouquinho mais estratégico também, até porque você precisa escolher muito bem. Dá pra você melhorar esse personagem com algumas modificações que você cria no próprio personagem, dá pra você personalizar também. É legal, é interessante porque a diversidade de personagens faz com que valha a pena só pra você jogar o game e ter uma noção de como é interessante esse tipo de jogo, que é totalmente online e é focado no combate corpo a corpo e ao mesmo tempo é um hack and slash. Mais ou menos um hack and slash, é uma experiência mais ou menos do tipo. Em relação à qualidade gráfica, eu achei legal, bem detalhada, não só nos personagens. Eles são meio esquisitões, eu sei. Muita gente também reclamou em relação a isso, falou que eles não têm carisma. De fato, eles fogem um pouquinho do padrão, né? Eles são bem esquisitões mesmo, mas ao mesmo tempo eles são diferentes, né? Então você vai e vê um personagem aí que provavelmente você não vai ver em lugar nenhum, você não vai encontrar uma referência em nenhum outro jogo. Talvez encontre, mas enfim, é bem mais difícil do que aconteceu em outros personagens que são bem comuns aí, né? Estereótipos de brasileiro, estereótipos de americano, de russo, você encontra isso com facilidade em outros games. Aqui não, aqui eles são bem diferentões. Eu achei sinceramente interessante, eu acho que mudar também é bacana, mesmo que não traga num primeiro momento uma simpatia pelos personagens. E os detalhes não são apenas nos personagens disponíveis, nos cenários também. Eu tenho certeza que um ou outro aí, aliás, tô brincando, vai, de repente boa parte de vocês vão notar uma certa semelhança em Borderlands. Parece que o jogo é uma parte, um universo de Borderlands, pelo menos eu tive essa impressão. Os cenários são muito coloridos, bem no estilo Borderlands, até os personagens de certa forma são meio esquisitinhos. Também pode passar uma imagem do universo do Borderlands, mas para por aí, tá? É só realmente uma referência que me passou e eu acredito que pra maioria de vocês também. Mas ele tem uma identidade própria e eu acho isso bem legal. Uma outra questão que muita gente que gosta de jogos online e reclama bastante, é em relação aos eventuais hacks, né? A galera que fica usando aí algumas maneiras de você trapacear no game. Aqui, só o fato de você sair durante a partida, você vai ser penalizado. Eu saí sem querer porque a minha conexão caiu e aí eu acabei saindo da partida. Quando eu fui voltar, o que aconteceu? Eu fui penalizado, colocado literalmente no final da lista pra você encontrar novas partidas. Ou seja, encontrar uma nova partida pra jogar online demorava mais quando eu era penalizado. E ainda assim, eu tive que jogar três partidas completas sem ganhar nenhum XP. Exatamente como punição por ter caído a minha conexão. É como se, na verdade, o jogo entendeu que eu tivesse saído da partida, né? Largado a partida. Então ele me deu essa punição. Eu achei interessante. Apesar de ter sido punido, no primeiro momento fiquei meio P da vida, mas eu achei interessante porque evita com que algumas pessoas larguem a partida. Ah, meu time é ruim, vou embora. Ah, meu time tá perdendo, vou embora. Isso aí vai ser um pouquinho mais complicado. Se você fizer isso, vai tomar uma penalização, o que é sempre muito interessante. Brigue até o fim, realmente. Então o jogo te dá esse equilíbrio, digamos assim. Também é equilibrado do ponto de vista de encontrar personagens. Eu não encontrei, assim, não vi nenhum outro personagem muito apelativo, né? Alguém que tivesse um nível muito alto. A maioria das pessoas que jogaram comigo estão mais ou menos no mesmo nível. Porque dá pra perceber durante a luta. Quando o personagem tem muitas modificações, você percebe que o cara tem uma noção melhor, né? Já que você só vai desbloqueando essas modificações com a quantidade de vezes que você vai jogando, com o tempo de jogatina. Isso é bem legal também. Eu acho o jogo bem divertido, gostei bastante. Quem for caçador de conquista, tem uma ótima notícia. Afinal de contas, as conquistas aqui no game, elas são relativamente fáceis, né? Você jogando naturalmente, você vai desbloquear lá os mil pontos de game score. Então quem é caçador de conquista é mais uma oportunidade. E se bobear, se você for um jogador muito frequente, é bem provável que você desbloqueie essas conquistas com facilidade em pouco tempo também. O que é sempre positivo pra quem está atrás desse tipo de coisa. Agora, um ponto negativo, né? Eu comecei aí de fato pelos pontos positivos. Eu achei realmente o jogo bem divertido. Dá pra você curtir, dá pra você encarar numa boa aí. Recebeu algumas críticas e especificamente essas críticas foram pelo mesmo motivo que eu vou falar pra vocês. Infelizmente, o jogo tem pouco conteúdo. Ele tem, por enquanto, apenas dois modos de jogo. Um é pra você capturar algumas cápsulas ao longo aí do mapa e depois inserir essas cápsulas. Quem chega a 50 primeiro vence a partida. E um outro é territorial. Você tem que ficar em cima de uma bola, né? De um dispositivo e fazer com que esse dispositivo some pontos pra você. Então só tem dois tipos aí realmente de jogatina. Poucas arenas e, teoricamente, poucos personagens. Eu falei teoricamente porque, como eu já tinha comentado aí com vocês um pouquinho antes, cada um desses personagens, eles têm uma característica muito diferente uns dos outros. Então mesmo que tenha poucos personagens, eu acho que é razoável. Porque eles são bem diferentes, não é nada genérico, digamos assim. Então é um ponto negativo, pero no mucho, né? Dá pra você se adaptar a isso sem nenhum tipo de problema. Então basicamente é isso. O ponto negativo é que ele tem pouco conteúdo. De certa forma, eu até entendo porque o jogo não é vendido por preço cheio, né? Tá aproximadamente aí uns 130 reais no Xbox e 100 reais no PC. É claro que vai depender aí de promoção, do dia que você vai ver o vídeo e tal. Então pode ser que esse preço mude. Mas é mais ou menos isso que é basicamente metade do preço cheio, né? Que a galera tá acostumada a pagar aí por FIFA ou pro Evolution Soccer da vida. Então levando isso em consideração, ok. Porém, evidentemente que você não vai passar muito tempo jogando. Você vai jogar, vai bater aí as suas metas, né? Desbloquear as conquistas, vai lá upar o seu personagem, melhorar as habilidades do seu personagem, jogar com um pouquinho deles e aí depois a tendência é que você largue o jogo de fato. Agora, se ele receber um pouco mais de atualização, modos de jogo, mais arenas, criar eventos, enfim. Se vier novidade por aí, talvez o jogo fique um pouco mais interessante. Mas nesse primeiro momento, quem tiver o Game Pass aí no Xbox, eu acho que é uma boa oportunidade de jogar. Vale a pena sim você baixar e jogar, mesmo que seja durante um tempo que você vai se divertir. Tenho certeza disso. Agora, se você não tiver o Game Pass, eu recomendo com sinceridade você esperar uma promoção ou de repente uma oportunidade que a própria Microsoft libera lá no Game Suite Gold, enfim, alguma coisa do tipo. Agora, comprar nesse momento só se você realmente gosta muito desse estilo de jogo que é basicamente focado no online 4 contra 4 e de uma forma bastante dinâmica, né? Esses jogos que estão na moda, digamos assim. Se você gosta muito do estilo, beleza, vai lá. Se você acha apenas bacana, jogue apenas se você tiver um Game Pass ou então espere uma promoção, beleza? Não é um review do jogo, evidentemente que eu não faço review aqui. Eu dou apenas a minha impressão, até porque eu não sou dono da verdade. Cada um pode gostar, pode não gostar. É apenas a minha impressão sobre o jogo, tá bom? E se vocês quiserem, evidentemente, eu volto aqui e trago mais vídeos nesse estilo. Mesmo que não seja um lançamento, né? Saiu ontem, digamos assim. Mas sem produto possível, eu tento trazer alguma gameplay de Xbox, jogo de PC pra fugir um pouquinho do que nós todos estamos acostumados aqui no canal, tá bom? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu trago mais vídeos nesse estilo aqui, beleza? Então, agora sim, por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like aí numa inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Oh, it's activated. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Vamos lá. Vamos lá. Oc Novo! Um grande abraço a todos. Ah! 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 Ah!